Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite aí hoje. Hoje é um dia que a gente joga assim, ó, livre. Não é clickbait esse título, não é clickbait. A Epic realmente removeu o bruto, o robô, do jogo. Mas é temporário. É temporário, mas removeram. Olha só, não tem nenhum robô, nenhum robô caindo no mapa. Parece que tinha algum erro, algum bug rolando com o robô enquanto você pulava e apertava o pisão dele. Então eles vão arrumar isso e voltar. Eu vi algumas pessoas falando, não volta, esquece, não arruma, deixa assim mesmo, tira ele. Mas eles vão voltar, cara, faz parte do core dessa temporada, mano. Eles não vão ficar sem isso por nada desse mundo. Opa, caímos aqui em Pandora mais uma vez agora, né? Vamos cair mais uma aqui só pra dar um relax. Quebrou aqui, ó, já sai tudo, muito mais fácil de abrir. Não sei se eu concordei muito com essa mudança, não. Até o baú, eu acho que se você quebrar, vamos ver. Olha lá, o baú também vem, cara. Uma forma mais rápida de pegar o baú é isso daí. Putz, e agora? Olha isso aqui. Olha isso aqui. O cara quase roubou o meu aqui, ó. Tem algum que tão, alguma coisa? Não, né? Aceita. Não sei que o cara vai rushar a gente, eu vou só recuperar um pouquinho. Só pra gente se estabilizar e eu pegar isso aqui. O cara me deu uma bala, mano. Será que ele vai subir ou descer? O cara me deu uma bala, mano. Patriots, agradece. Thank you very much. Very kind, very kind. Obrigado. Caraca, a gente levou uma bala ali, mano. Ah, e tem muito tempo que a gente não usa esse set aqui. Eu acho que até combina bastante esse set com a temática aqui do Borderlands. E olha aí, nenhum robô no mapa. Você consegue enxergar robô andando, robô parado, robô que nasceu ali, robô que morreu. Você consegue enxergar tudo e não tem nada. Nem o robôzinho. Tá muito calmo. Fortnite, calmo assim, é até estranho. Eu vi uma lhama ali, sim. Posso que vocês viram também, que vocês enxergam tudo. E pá, não tem mais ninguém pra cá e a gente não tem material, mano. Então a gente vai farmando aqui no caminho. Vamos com calma, time. Vamos com calma. A gente tem muita, muita calma. Muita calma, gente. Muita calma. Vamos abrir isso aqui. Se bem que a gente tá... A gente não tá tão bem de munição de AR. Se bem aqui... Se pá... Vou levar isso aí, cara. Porque o ouro aqui de Pandora é cura de vida. Você fica sem vida aqui e você tá ferrado. Será que tem alguém aqui ainda? Eu acho que acabou. Eu acho engraçado que desse lado aqui, as pessoas que vêm pra cá, eles nunca luteiam tudo, mano. Sempre fica faltando alguma coisa. Ali é o cara ali, ó. Ixi, jovem. Ops! Eu até parei de atirar no cara, mano. O cara é imortal. Ah, é que ele recuperou vida também, né? Eu sou um... Um noobs. Eu poderia ter atirado de minigun nele. Não atirei. Poderia ter feito tanta coisa diferente. Tem um cara ali, ó. Onde é que esse cara tá vindo, mano? Ai, caraca. Como assim, bicho? Ah, esse aqui foi o que usaram, mano. Usaram isso aqui. Esse aqui também. Tadinho. Ele tava querendo pegar só o baúzinho que tava aqui. Eu pego pra você, mano. Pode deixar. Tá, eu não pego pra você, mano. Sabe por quê? Porque eu não consigo subir no negócio, mano. Cadê? Como é que eu conecto aqui? Aí, boa. Acho que se eu fizesse uma rampa, eu ia acabar quebrando isso aqui. Tá, a gente tem que vazar. Vambora. A gente não pegou a lhama. A gente vai pegar a lhama que vai dar o material do bom. Mas levamos. Caraca, minigun. A minigun, ela tá OP, cara. Eu tinha que ter usado mais ela. Pra atirar enquanto o cara tava vindo. Agora a gente tem munição de minigun. A gente tava com pouca. Minigun tá OP, cara. Tá OP. Eu quero isso aqui. Do que adianta eu ficar tirando um chico desse cara? Agora sim. Não tem como se defender mais, não, maluco. Não dá pra você ficar atrás de uma boxezinha se defendendo de uma minigun. Não dá. Tem que ficar construindo parede, rampa, chão, teto, triângulo, pepino. Não dá. Tem como. Pepino! Vamos ver aqui. Ah, a gente tá sem a nossa cura. Gás. Tomamos. Tomamos. Já tomamos. Já tomamos. Já. Só aceita. Só aceita que o gás já tá fazendo parte do nosso pulmão já. Não. Putz. Tentação, hein? Tentação, hein? Deveria ter só corrido. Acho que se eu tivesse só corrido a gente chegava lá. Tomando o mínimo de gás possível. A gente tem... Não. Mas já. É melhor eu levar as bandagens. A bandagem não. O escudo mesmo. A gente acaba achando uma fogueira no caminho aí. Beleza. Essa skin é muito legal, cara. Essa mochila aqui é a mochila do robô, mano. Eu não lembro qual foi a temporada que o robô veio com a skin secreta. Mas ela conta os kills. Então a gente tá com 6 kills. Ali em cima 6 kills. Então mochila 6 kills. Todo mundo 6 kills. Vocês com 6 kills. A gente com 6 kills. Todo mundo é 6 kills nesse jogo aqui agora, mano. Eu fiquei pensando esses dias. Se a Epic soltasse um modo. Que os kills da pessoa que você mata somam com os teus. Só de roleplay. Tipo, quantas kills você consegue pegar numa partida. Tá ligado? Tipo, somando com todo mundo. Não vai ser você que matou. Mas somando a catástrofe toda que rolou entre você e as suas vítimas. Quantas foram que vocês levaram? Aí você mata uma pessoa que tinha 10 kills, tá ligado? Aí você ganha 10 kills ali na tua soma. Não é como ganhar 10 kills. Você não vai fazer 20 kills numa partida normal. É um negócio legal, sabia? Sendo interessante. Só pra ver. O que vocês acham? Ah, interessante. No mínimo interessante. Bom, 15 pessoas vivas no primeiro guys. Oh yeah. Padrão. Pedrão. Nossa, gente. Gostei de material, cara. Morreram mais 2, 3 pessoas. Beleza, tem 12. Então já sabe, né, galera. A gente tá pegando agora só... Pro player. Existe pro players e existe o pro players. A gente tá pegando os pro players. Os players que são melhores que os pros. Tô maluco. Vai ser sinistro agora. Vai ser a treta da treta da treta do milênio. Ah, onde é que a gente vai? Subir aqui? Eu não queria tomar umas naipadas aleatórias, sabe? Aquela que vem... Pum. No nada. Você tá andando feliz pra caramba. Aquela que a gente manda nos outros. A gente dá um tiro no cara e tu sente assim... Caraca, esse cara ficou triste, mano. Porque ele acabou de ganhar uma treta ali e ele se ferrou. Ah, eu sempre dou uma olhadinha nessas casas aqui. Porque nunca se sabe se passou alguém aqui na maldade. Ó, de novo. Blum. Quebrou. Vem os itens. Mas, cara, é difícil, viu? Pra mim é muito difícil de quebrar as paradas assim. Muito tempo, né? Jogando com um jogo que se você quebra, você se ferra. Se eu acabo quebrando um baúzinho sem querer, todo mundo fala... Ai, que acolhinha! Moleque, você já fez isso também? Cala a boca, pelo amor de Deus. Ah, tem um shieldão ali em cima. Cara, eu realmente não sei pra onde ir, mano. Eu tô andando meio que sem rumo aqui. Vamos descer aqui? Um degrauzinho aqui. Morreu mais um. A gente nem sequer ouviu o vaporzinho dessa arma que o cara tirou aí. Olha que a gente caiu em Pandora, hein, gente? Não viu tanta gente. Há praticamente mais gente do lado esquerdo de Pandora... Que é o lado que normalmente tem menos... Do que do lado que a gente caiu. E a gente quase tomou. Se não fosse o escudo de Pandora ali... Eu acho que a gente teria morrido. Eu acho. Não sei. Aquele cara acertou um tiro de pump na gente ali... Que deu mais de 100 de dano. O que é isso? Tá, primeiro eu vou descer aqui. Olha como ela upei, mano. O cara é... Ah, eu escorreguei, mano. O cara é basicamente a lenda. Não dá, não dá. A minigun tá muito forte. Cara, eu acho... Ali, tá ali. Podia jurar que eu tinha visto um minigun... Mas tem um outro... Tem um outro tildão em algum lugar. Ai, chocou-se da cabeça aqui. Peraí. Ai. Cara, eu ouvi um... Alguém de driftboard, talvez? Talvez ele esteja fazendo quest. Eu não fiz as quests dessa semana que passou agora. Da quinta-feira. Eu tenho que fazer ainda depois. Vai dar pra fazer mesmo na segunda-feira, eu acho. Mas eu tenho que fazer com vocês, né, mano? Eu sempre... A gente sempre faz quests junto. Então não tem como. Eu seguro as quests. Acaba que eu faço uma ou outra enquanto eu tô gravando, mas... Caso você não saiba, toda quinta-feira... Toda quinta-feira... Sem exceção. Às três e meia da tarde eu tô online... E a gente faz... As quests juntos. Toda quinta-feira. Every single... Thursday... 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 Ó, a gente tem que lembrar que tem isso aqui dentro. Ele acabou de chegar aqui, ó. Jonathan, olha só. Eu vou te falar um negócio. Você saiu daquela caverna cheia de fome. Eu tô ligado. Mas peraí, né, mano? Vamos com calma no loot dos amigos aqui. Vamos com calma no loot dos amigos. Eu não vou levar... Eu tô muito tentado a levar aquela barra, gente. Mas eu não vou levar ela, mano. Olha o nosso material. Uau! Você chegar nesse tanto de material sem robô... Não é toda hora, viu? Putz, tem mais refrigerante ali dentro, cara. Lembrar disso. Tem muito mini shield, muito refrigerante. Se bobear, era melhor a gente levar... Quatro refrigerantes do que levar... Três shieldão. Porque o refrigerante você joga rápido. Em situação de perigo, de risco, você acaba conseguindo usar mais refrigerante. Pode a gente acertar um tiro em cada um? Ah, o cara roubou o nosso kill, mano! Tchau! 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 Não, o cara roubou o nosso kill, mano. Anote ali na pessoa errada. Filha da mãe, cara. Essa lhama. Filantra. Vigarista! Ah, eu ouvi tiro pra cá, mano. Três pessoas. Tá onde, cara? Tá, cara. Uma dessas duas pessoas aí joga muito bem. Certeza. Essa lhama tava um pouco perdida. Não sei se ela não tinha material ou o que ela tinha. Ela tava um pouco perdida. No meu entender. Tem alguém aqui, cara. Aqui em cima não é. Eu acho que ele tá dentro do... Do bang. Eu tenho quase certeza que ele tá ali dentro. Quase. Não chega a ser a certeza, a certeza. Mas é uma... Sabe aquela quase? Vou fazer isso aqui. Ok. Achei, eu acho. Tem a box ali. Tá, talvez eu devia estar olhando pra todos os lados. Tá, três pessoas. Não adianta eu sair correndo de um lado pro outro, mano. What? O cara tá em cima do meteoro, mano. Holy freak, man. Por isso que eu ouvi um tiro tão perto. Ele não tá aqui. Ele tá no meteoro, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, o cara parecia ser um Nossa, eu não sei, eu não sei, então Ah, o cara que é pro é esse outro Mano, como é que eu venho parar a madeira aqui? Ah, foi da árvore Aquele aqui Ah, não tem mais o que você fazer Não tem mais, você... Não dá, a minigun WTF Ele não tinha, o cara já entrou em pânico Ele tá me ruxando, naquela posição Ele tem que se fechar, cara, eu acho Nem se fechando ele consegue, talvez ele chegasse embaixo Eu sei lá, mano, eu acho que eu ia entrar em pânico se eu fosse ele também A minigun Qual construção agora que você consegue varar? Você vara Uma bala passa, uma bala a cada parede passa Aí é 20, protege 20, protege 20, protege Aí você entra em pânico Você fala, ué, tá passando tudo Aí começa a construir, tentar passar, tentar subir Só que entrou muito o tiro da nossa minigun agora Enquanto ele tava rodando E ele pulou ali, eu sei lá, ele botou uma trap Achando que ele tinha um jump pad Coitado É, foi fogo É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boadíssimo O que vocês acham? Eu sei que vocês devem estar aí tudo feliz aí Que não tem mais o robô O robô não tá tão forte assim Mas Em solo eu não acho ele tão forte Mas em dupla eu acho que ele tá muito forte ainda, cara Não dá Porque o cara não para de se movimentar e atirar Se movimentar e atirar As duas tem que virar Atirar no robô Para poder derrubar Eu sei lá Eu não sei Eu quero saber a opinião de vocês Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo E amanhã a gente se vê Às 10 horas da manhã Valeu Falou